Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais. Procure por FETA e você encontra o nosso canal. Então vamos adicionar um atalho aqui na barra de tarefas. Está vendo? Eu coloquei vários aqui. Esse é o Lubuntu Ambiente LXQT. Clique aqui. Eu instalei o Brave. Vou colocar o Brave. Você pode adicionar na área de trabalho. É só clicar assim. Ou arrastar. Aqui embaixo. Ele não vem. O ícone fica proibido. E aqui se você soltar, você adiciona aqui na área de trabalho. Então aqui, nós vamos clicar com o lado direito. Vamos gerenciar o IDGETS. Ou configurar o painel. Você vai no IDGETS. A mesma página. Você pode ir direto aqui. Configurar. Clique em mais. Você vai localizar aqui, ó. O aplicativo rápido, né. O lançador rápido, ó. Aqui tem que ir devagarzinho até localizar, ó. Lançador rápido. Seleciona. Adicionar. Ele entrou lá do lado direito. Lá embaixo, ó. Agora você clica com o lado direito. E põe mover. Pro local que você quer. Pronto. Vou pôr perto do Firefox. Agora você procura o ícone do Brave. E arrasta ele pra cá, ó. Agora vai estar verdinho ali. Ele entra ali, ó. E solta. Então fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. E aí